Se você levantar, você vai ganhar um milhão. Um milhão de amigos pra poder cantar. Quero, quero um milhão de amigos. Assim mais forte poder cantar. Você vai ficar sem o teu milhão. Você vai ficar sem o teu milhão. Você vai ficar sem o teu milhão. Você está fazendo bullying, amor. Você está fazendo bullying? Eu? Ai, gostoso. Você não colocou a foto de sarado no Facebook? Vai, sarada. Vai, sarada. Eu ainda estou sarada. Vai, 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 sarada. Eu fui sarada um dia. Você já foi, pô. Você levanta, então. Isso, caralho. M***. Eu disse que você pudesse. Você levanta, filho de chancha. Você levanta, eu disse. Isso. Eu aqui muito bem echada, sem mover-me. Bravo, pendejo de merda. Me amo, cojudito. Bravo, pendejo de merda. Sofoda. Bravo. Eu sem levantar-me, sem fazer nenhum esforço. Bravo, minha vida. Mirá-me agora, levanta a cabeça para cima. Isso, peinate bonito. Que é esse cuchitril de pelo. Agora... Agora brota o pecho. Isso, e não me revolotees esse ojo feo. Você é lindo bonito. Meu amor, te amo. Te amo, minha vida. Põe os sapatos e depois te vou caminar só. Ya.